Não sabe o que fazer depois da formatura? Que tal apostar em uma pós-graduação? Continuar os estudos traz muitas vantagens para a sua carreira. Fazer uma pós-graduação aprimora sua qualificação profissional, enriquece seu currículo, aumenta o networking e oferece mais chances de conseguir o emprego dos sonhos. Porém, é importante acertar na escolha da instituição de ensino. Para isso, sempre aposte em faculdades reconhecidas pelo MEC. Pesquise muito bem a respeito do corpo docente e não se esqueça de pedir a opinião de alunos e ex-alunos. Assim, você consegue realizar os seus estudos em uma instituição de qualidade e confiável. E, com isso, pode aproveitar ainda mais as vantagens de investir em uma pós-graduação. Gostou de nossas dicas? Então, compartilhe com seus amigos! E aí E aí